Tenho quatro filhos com esquizofrenia, todos eles podem receber o benefício da prestação continuada? Esse é um caso meu aqui, do meu estritório. Uma cliente apareceu com esse caso no sentido de doutora. Nos quatro filhos, tem esquizofrenia. E eu vi em um vídeo seu no YouTube que quem tem esquizofrenia pode ter direito ao benefício da prestação continuada. No entanto, a minha dúvida é, eu tenho quatro filhos com esquizofrenia. Os quatro podem receber? Se estiverem dentro dos pré-requisitos, podem sim. Os quatro, os quatro da mesma família, sendo irmãos, podem ter direito a receber, tá? Mas tem que estar dentro de todos os pré-requisitos. Inclusive, tem que estar inscrito no Cade Único. Tem que ter a numeração do seu NIS, tá bom? Inclusive, também em relação ao valor, miserabilidade. Temos que ficar atentos a isso. Mais quatro integrantes da mesma família, pode ser...